O ex-senador Eduardo Suplicy foi conduzido pela polícia militar durante protesto contra a reintegração de posse de uma área na zona oeste da cidade de São Paulo. Suplicy apoiava as famílias que manifestam contra a ordem de despejo na ocupação terra pelada no Jardim Raposo Tavares. Vídeos publicados em redes sociais mostram o ex-senador deitado no chão e sendo levado pela polícia. Houve confronto com os manifestantes que soltaram rojões e jogaram pedras contra a tropa de choque da polícia, que revidou com bombas de efeito moral. De acordo com a PM, por volta de 9 horas, das 9 horas da manhã, houve troca de tiros e um policial foi atingido no colete de proteção sem sofrer ferimentos. Você aí acompanha o vídeo, o momento em que ele está deitado no chão, Eduardo Suplicy. Mudando de assunto agora, os trabalhadores que não conseguiram sacar o abono salarial PIS-PACEP, ano base 2014, terá início na próxima quinta-feira, dia 28 de julho. O período de saque será de um mês e termina no dia 31 de agosto, segundo informações do Ministério de Trabalho. Então, fique atento ao prazo e não perca para você ir lá sacar o seu PIS-PACEP, ano base 2014. O DM News fica por aqui, voltamos a qualquer momento com mais notícias para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho